Estamos de volta e agora você que tem doutorado, presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, né? Mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. E aí, o que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. São 11 horas e 11 minutinhos você que tem do outro lado. Vem cá, Carlinhos. Vem cá, Carlinhos. Vem cá, para o ser humano. Vem cá, arruma meu cabelo, Carlinhos. Vem cá, arruma meu cabelo. Dá um jeito aqui no meu cabelo. Quer mandar beijo, né, meu caboclo? Mande beijo aqui. Nessa, né? Nessa dois? Isso. É agora. Chega para cá, então, vai. Manda beijo. Eu engordei aí. Meu Deus do céu. Estou tomando um copo. É menino ou menina? O médico disse que é o... Tu foi no obstetra? Meu pai é um smile. É um smile, aquele boneco amarelinho. Uma ameaça. É um smile. Foi detectada. Tá, tá. Foi uma menina que foi detectada. É uma menina. Uma ameaça. Vai. Manda um beijo. Toda vez que eu passo ali no Bolevar, depois do Bradesco, ali, né? Aí os mototáxicos... Motoboy. É, fica assim. Seu Carlinhos, manda beijo. Aí eles... Tá bom, pode deixar. Vamos mandar um beijo para os meus colegas ali, mototáxicos, né? Que ficam ali no Bolevar, conhecendo com a Djalma Batista. E um beijo para vocês, viu? Eu posso mandar um beijo para vocês, viu? Pode, 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 pode. Escorregou. Eu quero mandar um beijo também. Para de pegar essa barriga. Pra quê? Coisa horrorosa. Eu quero mandar um beijo também para os meninos que ficam ali no sinal. A gente descendo ali a Valério, pegando ali aquele sinal ali da Djalma Batista. E o sinal lá da Constantino Nery em direção ao São Jorge. Estavam chateados comigo. Porque às vezes eu passo ali com o vidro fechado, fica todo mundo aborrecido. Mas, gente, é porque a gente passa pensando em um monte de coisa, para não errar o caminho. Porque eu erro muito o caminho. Eu erro até o caminho de caça. E eu estou concentrada. Beijo para vocês. Eu vou mandar um beijo para o pessoal de Parantins, de Iranduba, de Cacau Pereira, de Tacaatiara. Que estão nos assistindo, né? Região metropolitana inteira. De ter fé, de ter fé, né? Rio Preto da Eva, mandou? Rio Preto da Eva, Careiro da Vale, Careiro Castanho. Coari, 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 né? Todos os pessoal aqui. Todos os pessoal. Vai! Vai, 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 vai. Fala lá, vai. Vamos lá, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade. São 11 horas e 13 minutos. Você pode participar conosco também pelo 3307-3951-3307-3952. Nesses números, você liga, faz a sua denúncia, reclama o que está acontecendo aí no seu bairro. Faz como os moradores do Parque Eduardo Braga. Olha só o que a gente vai trazer para você agora. A denúncia vem lá da zona norte da cidade e esses moradores estão reclamando, os denunciantes do Parque Eduardo Braga, estão reclamando das obras da Avenida das Flores. Está causando uma ameaça de desmoronamento. É um barranco que está ameaçando ali desmoronar e trazer um prejuízo enorme para os moradores ali do local. A gente vai ver direitinho que história é essa e se realmente essa denúncia aí, o que está acontecendo lá, para a gente poder reclamar providências do poder público. Coloca na tela aqui para mim a denúncia da comunidade. Há sete meses, os moradores desta rua no Parque Eduardo Braga, na Zona Norte, convivem com um barranco que está prestes a desabar. O problema teria começado com as obras da Avenida das Flores. Há um tempo, há mais ou menos três anos, né, da construção dessa avenida, nós temos tido muitos problemas, muitos problemas mesmo. Quanto à chuva, quanto à rua 7 aqui, se vocês forem verificar aí, ó, como é que está, está caindo o barranco e está prejudicando nossos vizinhos aí, entende? Então, não é só culpa da chuva, né? Culpa das autoridades, em primeiro lugar. As autoridades têm muito, muito mesmo a desejar aqui, porque nós esperamos por eles, né, na época da eleição, eles aparecem aqui. Quando está assim, ó, dessa forma não aparece ninguém. Nós temos que se manifestar, né, para a gente ver o que a gente pode fazer. A casa fica bem de esquina com o barranco e corre o risco de desabar a qualquer momento. O medo aumentou com a chegada do período das chuvas. A Aetan veio botou essas pedras, bom, ela fez a parte dela, mas botou as pedras e não escorou. A água começou a levar um pouquinho, foi levando um pouquinho e o posto está para cair novamente. O buraco está crescendo. O carro do lixo está para parar de passar aqui. E se parar de passar, pronto, isso aqui vai ficar uma calamidade. Segundo os moradores, o problema ainda não foi solucionado, porque nenhum órgão assume a responsabilidade pela cratera aberta embaixo da rua. Nós estamos vivendo uma dificuldade agora aqui, devido a estar chegando a chuva e devido a esses buracos que vocês agora acabaram de ver. A gente que tem veículo, nós estamos ficando ilhados. Você entra na nossa casa, na garagem, tudo, devido a esses buracos que está tendo. A rua, vocês já estão filmando a dificuldade e ali na igreja agora, ali em Vitista, que está quase fechado também ali, para a gente passar, está sendo dificultoso, porque eles querem fechar a rua. E a gente está nos reivindicando um direito que é nosso, que a gente paga os nossos impostos, tudo. Então, nós queremos que tome providência sobre essa buraqueira que nós estamos sofrendo aqui no Parque Eduardo Braga. As obras da Avenida das Flores, que cortam o local, ainda não tem data de previsão para a conclusão. Olha só, minha gente, antes de mais nada, vamos estabelecer aqui uma coisa. Se chegar na sua porta aqueles candidatos, né, a vereador, candidatos a deputado estadual, não se preocupe não que eu vou arrumar aqui, eu vou asfaltar aqui a sua rua, eu vou fechar aqui o seu buraco, aqui o buraco da sua rua, vou arrumar aqui esse problema aqui de saneamento, de esgoto, não acredite, não compete ao vereador e ao deputado estadual fechar a rua, fazer asfaltamento, fazer qualquer tipo de serviço que compete ao Poder Executivo. Quando a gente conversa aqui, a gente sempre diz aqui uma coisa, a política é chata, eu não gosto de política, eu não gosto de economia, não é questão de ser chata ou questão de não gostar, é questão de necessidade. Tem que se saber o que é, o que significa e a quem compete o quê. Para você que está aí do outro lado, não ser enganado. Você precisa entender qual é a função do Poder Legislativo, qual é a função do Poder Executivo, qual é a função do Poder Judiciário. O Poder Judiciário acho que é bem claro, todo mundo sabe, que é julgar, processar, colocar ordem na casa e aplicar as leis. Essa é a função do Poder Judiciário. Agora, o que compete? A que compete? O Poder Executivo, ali na representação municipal pelo prefeito, representação estadual pelo governador e representação federal pelo presidente da República. O que compete? O Poder Legislativo, no município, os vereadores, no estado, os deputados estaduais e na federação, na União, os deputados federais e os senadores da República. A que compete? O quê? É importante você saber disso, para na hora que aparecer ali o caboclo fazendo ali aquele discurso, aquele discurso que nem ele entende direito o que ele está dizendo, você entender, não, meu senhor, peraí, não vem para cá me fazer promessa que você não vai cumprir, porque não lhe compete fazer esse tipo de promessa. É pior ainda, é pior você prometer uma coisa que não é da sua alçada. E aí, no final das contas, acaba o pessoal frustrado, todo mundo decepcionado com a política, mas a culpa é nossa também. Nós, cidadãos, nós que vamos lá exercer a democracia lá agora na urna eletrônica, né, através da biometria, nós devemos saber a quem compete o quê. Principalmente, saberem quem votamos das eleições anteriores, para que a gente possa cobrar e não votar de novo naquele cabra que não fez o que prometeu, não cumpriu o que prometeu. Então, a gente traz aqui uma problemática da população e a população reclamando quando é época de eleição, está todo mundo lá dizendo, prometendo os mundos e os fundos, depois ficou só os fundos e os mundos já eram, né? E a população está aqui reclamando, sofrendo a perreada do juízo, né? A gente entrou em contato com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e essa infra informou que vai mandar ao local uma equipe de engenheiros para tentar resolver o problema ali e averiguar essa situação. Porque tem que mandar mesmo o pessoal técnico. Não dá é para fazer, como veio o morador dizer, descarregar esse monte de pedra aqui, puxa a imagem das pedras lá, por favor, Cristiano Loureiro, puxa para mim as imagens, porque não é assim. A gente não pode tratar o problema público, o problema das pessoas desse jeito. Joga esse monte de pedra aqui embaixo do barranco, vai dar uma segurada aí, vai dar um calabouca nas pessoas. O que é isso? Não é assim que se resolve as coisas? Não é desse jeito que se resolve um problema que não é de hoje. São cinco anos, a obra ainda não foi concluída, está longe ainda de ser concluída. E aí, essas pessoas ficam como? Aí, eu vou fazer aqui um apelo para o pessoal que está morando lá no Parque Eduardo Braga, vamos falar que não, você que está aí do outro lado e que mora no Parque Eduardo Braga, liga para a gente agora, me diz como é que está a situação nesse momento de chuva. que a gente ouviu aqui o morador, o denunciante, dizendo, quando chove isso aqui fica impossível. Como é que está a situação agora aí, hein? Está chovendo, e está chovendo a cidade inteira. Como é que está a situação, será aí? Não deve estar boa. Não deve estar boa, porque a gente vê aqui, o diretor Ivan Nascimento sempre diz, televisão é vídeo, é imagem, e a gente está vendo aqui. Isso aqui é jeito de tratar a pessoa? Quer dizer, joga de qualquer jeito ali a pedra para dar uma segurada na cratera ali, que o pessoal vai ficar calmo. Não é assim, não é assim que se faz. Isso aqui é um serviço? É um serviço técnico? É um serviço aqui que foi bem feito, organizado? Um serviço digno da função pública? Não é. Aqui é tudo, menos isso. Não vem com esse negócio de jogar um cala a boca nas pessoas, que as pessoas não são bobas, não. De fazer uma situação comércio, jogar um monte de pedra ali e achar que vai resolver o problema. Não resolve. E o pior, esse problema vai desencadeando uma série de outros problemas. Porque a população também está reclamando aqui que pode ser que o carro de lixo, o carro coletor de lixo, comece a não passar mais. E aí vai criar um outro problema, que é um problema de lixeira viciada, é um problema de entupimento ali de bueiro, de saneamento básico. E aí? É uma reação em cadeia. É importante que esse trabalho seja constante. Esse trabalho de preservação, de manutenção dos asfaltos, de manutenção das calçadas, manutenção das ruas da cidade. Esse trabalho precisa ser constante. Assim como nas nossas casas, a gente sempre vê uma torneira que está pingando. Ah, esse chuveiro aqui está quebrando. Vamos jogar isso aqui, não dá mais certo, vamos trocar. As ruas são, fazem parte da nossa casa. E a gente precisa, precisa que essas ruas sejam consertadas. E principalmente depois de consertados que a manutenção seja feita. Para se evitar prejuízos como estes. E mais, se vai fazer uma obra, faz uma obra que preserve quem está na lateral da obra. Ninguém tem que pagar pela obra pública. São 11 horas e 22 minutos. A gente continua falando aqui de ajuda humanitária, continua falando aqui sobre suporte de defesa civil. E a gente vai trazer aqui mais uma informação sobre um aporte financeiro. A ajuda humanitária e aporte financeiro que serão destinados aí aos quatro municípios em situação de emergência por conta da estiagem. Olha só como a gente vive um local aí de parâmetros, né? A gente já trouxe aqui defesa civil e aporte financeiro, ajuda financeira para municípios por causa da cheia. Pois agora eles estão sofrendo com a seca e esses municípios são ali da região do Rio Negro. Vamos colocar aqui no ar a Priscila Gama trazendo informações para a gente. Fala Priscila. É isso mesmo, Márcia. O repasse vai ser de 1 milhão e 200 mil reais aos municípios de Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Barcelos, que entrou em situação de emergência ontem. Essas 200 toneladas de cestas básicas vão ser enviadas a esses municípios, além desse repasse financeiro, também kits de higiene, medicamentos, caixas d'água, tudo por conta dos impactos negativos. Agora, para falar sobre isso, nós vamos conversar com o secretário da Defesa Civil, Fernando Pires. Secretário, adianta para a gente aí um balanço da seca nesses quatro municípios? Eles estão sendo bastante afetados. É, na realidade, a estiagem na calha do Rio Negro é atípica para a situação atual agora, né? Atingiu aí os principais municípios da calha ali, que é Barcelos, Santa Isabel, São Gabriel e Presidente Figueiredo. Hoje, eles estão todos em situação de emergência por conta dessa estiagem, né? O problema maior de Presidente Figueiredo hoje é água potável. Secundariamente, aí estão os municípios de Santa Isabel, São Gabriel e Barcelos, que estão com problema com relação a reabastecimento de combustível e alimento. E o governo do estado, através do professor Zé Mello, vem dar esse aporte, além do aporte financeiro para esses municípios, o aporte da ajuda humanitária, cerca de 200 toneladas de ajuda humanitária, incluindo aí as cestas básicas, os kits medicamento, o kit higiene, e que vai ao encontro das necessidades das comunidades atingidas por esses municípios, por esse fenômeno aí, esse desastre natural nesses municípios, para que a vida social da comunidade atingida volte à sua normalidade e nós possamos passar e passar bem por essa situação de desastre atípica, digo novamente de passagem, atípica para a região norte do Brasil. A logística para todos os municípios atingidos é uma logística que abrange o apoio de todos, tanto dos municípios atingidos quanto do governo do estado, e também vamos buscar apoio do governo federal, será feita, o presidente Figueiredo, por exemplo, será feita via terrestre, pela proximidade que tem, né? Os municípios acima, ali na calha do Rio Negro, acima da calha do Rio Negro, serão distribuídos, essa ajuda será distribuída através de via fulvial até onde der e também via aérea para atingir as comunidades onde não há mais condições de trafegar com os barcos por conta do calado e do baixo nível da água do Rio Negro. E um trabalho conjunto aí, se Deus quiser, com o governo federal, nós vamos passar por mais essa situação atípica que assola o nosso estado. Muito obrigada, secretário. Márcia, eu volto com você no estúdio do programa agora. Obrigada, Priscila Gama. Olha só, minha gente, São Gabriel da Cachoeira é um dos primeiros municípios, é uma das primeiras cidades a decretar estado de calamidade pública na época da cheia. Foi uma das primeiras cidades a decretar estado de emergência e, consequentemente, estado de calamidade pública por causa da cheia e por falta da água potável. E agora, um contraste, né? Por volta aí de quatro, cinco meses depois, São Gabriel da Cachoeira agora decreta de novo estado de emergência por causa da estiagem, por causa da seca. Presidente Figueiredo, região metropolitana, há uma hora aqui da cidade e a gente acompanha aqui da capital e a gente acompanha também esse município sofrendo por causa da estiagem. A gente vê aí uma situação sugêneris do nosso estado, né? Uma situação aí que a gente tem que acompanhar com muita cautela, com muito cuidado, principalmente os prefeitos desses municípios, se acautelar, se cuidar, antecipar, antever toda essa situação que esses municípios estão passando, tanto na época da cheia quanto na época da estiagem e que acaba desenrolando uma série de outros problemas. Alunos fora da escola, que ao mesmo tempo em que a água sobe e entra nas salas de aula e as aulas precisam ser suspensas, o contrário também acontece, né? A gente vê aí a água baixando demais e os alunos não tendo como atravessar determinados canais, determinados rios para poder chegar à escola. E aí fica sem aula. Não tem água em Presidente Figueiredo. A gente viu aqui o rancho, né? Ranchos que as pessoas, que a Defesa Civil está levando aí para esses quatro municípios que estão nessa dificuldade da estiagem, viu ali o hipoclorito de sódio que é para poder trazer, fazer a água ficar potável, limpar a água para o consumo. Olha só que situação, garrafões de água mineral, a gente está acompanhando aqui. Tudo isso indo para esses municípios que estão passando um aperreio por causa da estiagem. Um momento em que essa chuva aqui, enquanto vem ali o seu Dilami, o seu Dilami reclamando aí, que a gente abriu o programa com essa ligação lá do Nova Vitória, trazendo aí essa denúncia da chuva, tem gente lá em Presidente Figueiredo que está dando graças a Deus. Pessoal em São Gabriel da Caxó, se estiver chovendo por lá, está dando graças a Deus e pedindo que chuva, que chova, pedindo que caia um pouco de água do céu para poder melhorar um pouco essa situação. Mas aqui na região, aqui na capital, a situação está complicada, viu? Segundo a Defesa Civil, já foram três notícias, três reclamações aí, três notificações, e ainda está chovendo muito e chovendo na zona oeste da cidade, o maior índice de chuva que está tendo nesse exato momento. E a gente está recebendo ligação lá da zona centro-sul de Petrópolis, aqui no programa da comunidade, a gente para o que está fazendo para poder falar com você que está do outro lado, e a gente vai ouvir agora a denúncia do telespectador. Alô? Alô? O que eu falo? É o Cosme. Diminui um pouco o volume do televisor, por favor. Está bem mais tempo. É Cosme. Rodney? Cosme. Roger? Cosme. Ixi, Maria. Diz aí, diretor, o nome que eu não ouvi ainda. É Cosme? É isso mesmo. Cosme. Meu Deus, está difícil hoje o ser humano para entender. Pior que ninguém está entendendo. Normalmente o pessoal entende e me ajuda, mas hoje ninguém está entendendo. Cosme, está falando de Petrópolis. Qual é a denúncia, Cosme? A chuva é? É muita chuva aqui no final da Rua 1. É que o empiado foi a esposa, e está tudo alavando nossas casas aqui, olha. Aí o Plasmin já está com cinco homens, e agora o medo nada. Aí estamos esperando, né, o Plasmin. A gente faz a gente, o empiado está feito, mas aí água, muita água, a gente vai embora. Entendeu? A gente tem... Cosme está reclamando de infraestrutura lá no Petrópolis, não é isso, Cosme? Isso mesmo. Ok, Cosme. Qual é a região ali do Petrópolis que tu mora, Cosme? É Rua 1. No final da Rua 1, do hip-rap, do Petrópolis. Rua 1, né? É. Tu está reclamando do... Olha, a denúncia do Cosme aqui lá do Petrópolis é que o hip-rap transbordou e está alagando tudo. É isso, Cosme? É isso, Cosme. Olha só a complicação. E está chovendo aí, né? Está chovendo muito aí, diminuiu um pouco a chuva, e ainda está muito forte. Está muito forte a chuva. É que o Melo começou, e para esse ano agora, terminar o hip-rap, o Tiago que está aqui para poder ir à rua, não tem agora nada. Olha só, mais uma denúncia no programa da comunidade. Dessa vez, vem o Cosme da Rua 1, lá do Petrópolis, reclamando que o hip-rap transbordou e está alagando as casas ali da Rua 1, do Petrópolis. A gente pede aí que a Defesa Civil se dirija, por favor, ali em Petrópolis, para verificar a situação das famílias. As famílias estão com água entrando na casa. Olha só que situação. Que problema que é isso, né? Isso é problema de infraestrutura, minha gente. É problema de falta de escoamento de água. A gente vê o problema de saneamento básico nessas horas. Quando a gente reclama aqui de bueiro, quando a gente reclama de bueiro destampado, bueiro entupido, ninguém sente essa dificuldade com o chão seco. Ninguém sente essa dificuldade sem chuva caindo do céu. Mas cai uma chuva para tu ver. Cai uma chuva para ver o aperreio que é, água entrando na casa, você tendo que levantar móveis, móvel que dá tempo, que não dá tempo, estraga mesmo, porque a água é implacável, acaba com os pés dos móveis, acaba com o pé do sofá, acaba com o pé do guarda-roupa, acaba com tudo. E a gente está trazendo a denúncia do Cosme, nesse momento, reclamando aí, por causa dessa dificuldade que essas chuvas todas estão trazendo para o bairro de Petrópolis, lá na Rua 1. E não é só isso não. O pessoal aqui da Zona Oeste também está reclamando. O pessoal da Zona Norte já ligou para cá. E a maior quantidade de chuva é na Zona Leste. É isso, né, diretor? A maior quantidade de chuva é na Zona Leste ou Zona Oeste? Eu falei Zona Oeste agora, mas eu tive a impressão que alguém me disse aqui que era Zona Leste. Mas está chovendo na cidade toda. Então, aperreio só. E você que está aí do outro lado pode continuar ligando e participando conosco que a gente para o que está fazendo para poder trazer a informação para você. Principalmente, mande sua foto, mande seu vídeo pelo nosso WhatsApp 991537959 que a gente está aqui para poder receber a sua denúncia e fazer logo a reclamação para a Defesa Civil. Até agora, três ocorrências. Vou contar a quarta com o Cosme, lá de Petrópolis, que está no aperreio lá, viu? São 11 horas e 31 minutos. Daqui a pouquinho, nessa edição do programa da Comunidade, a gente vai trazer o homem que foi preso por 10 quilos de droga. 10 quilos de droga. Está aqui o caboclo. Tu olha assim, não dá nada por ele, mas ele é traficante barra pesada, viu minha gente? Está aí, olha, a droga. 10 quilos que a gente vai trazer ainda nessa edição do programa da Comunidade. Já, já. Não saia daí. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri